Hoje, a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou um novo boletim sobre a produção brasileira de grãos. E, de acordo com as projeções da Conab, o Brasil deve ter um novo recorde na safra 2022-2023. Quem detalha esses números é a nossa analista de economia, Thaís Herédia. Ao todo, são quase 323 milhões de toneladas, é isso? Isso, Márcio. É um resultado surpreendente. O Brasil tem um desempenho de produtividade, ou seja, conseguir produzir cada vez mais na mesma área plantada. Não há expansão de área plantada no Brasil. E esse resultado está se dando nesse recorde das safras que a Conab trouxe hoje, quase 323 milhões de toneladas. Lembrando que há nem 10 anos, há 8 anos, o Brasil produzia 200 milhões de toneladas. Então, em 8 anos, mais de 120 milhões de toneladas a mais. É um crescimento de 18% acima e vai transformar o Brasil no maior produtor de soja e de milho no mundo. O Brasil já é que tem a balança comercial, o maior saldo de balança comercial do mundo para grãos e alimentos. Com o resultado desse ano, dessa safra, a gente passa a ser o maior produtor mundial de soja e de milho. Eu conversei agora há pouco com o Roberto Rodrigues, que hoje é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, foi ministro da Agricultura. E ele explicou o seguinte, isso aqui tem muito a ver com o clima, que foi favorável, mas muita eficiência, muita tecnologia, apesar do Brasil ainda ter gargalos importantes. Como a logística, armazenamento, acordos comerciais, tanto em blocos quanto bilaterais e um investimento contínuo com a tecnologia. Não é porque o Brasil já está na frente que ele tem que parar de fazer esse investimento. Então, estão aqui as preocupações, mas o campo brasileiro surpreende. Que análise importante. Obrigado, Thais Herédia. Obrigado, Thais Herédia.